As obras de duplicação da PR-445 foram retomadas e exigem a atenção dos motoristas que passam pelo trecho. Máquinas e operários trabalham no trecho entre o viaduto da Avenida Madre Leone Amílito e a Universidade Estadual de Londrina. O rolo compressor faz a compactação da camada asfáltica. A empreiteira também segue na colocação da mureta que divide as pistas. Mas, motoristas que usavam a faixa central agora são obrigados a trafegar pelas marginais. Quem passa pelo local deve ficar ainda mais atento. O trecho em obras é um dos mais violentos do Estado, segundo o DR. Até novembro, a Polícia Rodoviária Estadual registrou 67 acidentes no local, com 5 mortos e 56 feridos. É, realmente, a gente anda por aqui, o problema é a sinalização, falta de sinalização, né? Ali em frente ao UEL, principalmente, que existem vários desvios, você acaba se perdendo, principalmente, à noite. Durante o dia você consegue ver. Mas mesmo para quem é daqui de Londrina, ali em frente ao UEL, a situação é bastante complicada, tem que tomar bastante cuidado. Obrigado.